Oi! Hoje eu tô aqui pra falar sobre alguns livrinhos, eu tive essa ideia pra esse vídeo na minha cabeça, achei muito engraçado entre eu e eu mesmo, resolvi fazer aqui, né? Assim a maioria dos vídeos do canal é dessa forma que ele surge, né? Deu olhando pra parede e rindo sozinho, aparentemente sem motivo nenhum. E o tema seria então falar sobre livros que tem aqui na minha estante, mas que ó, nunca nem vi. Eu não sei se eu comprei esse livro, se eu ganhei, quando que foi que eu comprei, por quê? Enfim, ele simplesmente apareceu aqui na minha estante, né? Surgiu do nada, acho que se duplicou a partir de um outro livro e agora ele existe aqui. Só antes da gente começar, daqui a pouquinho eu vou falar desses livros pra vocês, mas eu queria convidar vocês a conhecer um projeto de um amigo meu, que é o Daniel Renatini, ele tá lançando livrinhos no Catarse, né? Mais especificamente o projeto do segundo livro dele, que era essa série aí dos Herdeiros das Estrelas, eu tenho aqui o primeiro volume, O Filho do Sol, que ele foi lançado já há algum tempinho também pelo Catarse, foi um sucesso, e agora o segundo volume, A Melodia da Chuva, tá contando com o apoio das pessoas, e eu vim apresentar esse projeto então pra vocês, ver se vocês se interessam pela sinopse, pelo projeto no geral, e dar essa força pra nossa literatura nacional, né? A sinopse do Filho do Sol, ela começa com a seguinte frase, e se nem todos os desastres naturais fossem tão naturais assim, e vai contar a história do Alex, e a vida dele meio que vira de ponta cabeça, assim, porque ele descobre que superpoderes não são exclusivamente coisas de quadrinhos, coisas de super-heróis, que são mais reais do que ele pensa. Então eu imagino, né, pela sinopse não dá pra gente saber, a gente vai descobrir durante a leitura, eu imagino que o Alex, ele acaba desenvolvendo uns super-poderes aí, então tem toda uma vibe de super-heróis e vilões, né? E vai acontecer várias aventuras, as amizades que ele tinha talvez não sejam mais tão amigos assim, e também vai tentar compreender alguns sinais que ele vem vendo, né, na vida dele, nele mesmo, desde a infância. Esse é o primeiro volume, então, que eu contei agora pra vocês, e o segundo, Melodia da Chuva, como eu disse, tá em catarse. Eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo pra vocês conhecerem melhor o projeto. O primeiro você já encontra no Kingdom Unlimited, você consegue ler, né, de graça ali em e-book, mas também existem recompensas ali no projeto do segundo, que você também leva o primeiro volume físico, se você quiser ter os dois bonitinhos aí. E nessa primeira semana do projeto catarse, que por sinal, ele abriu hoje, então, os primeiros que apoiarem nessa primeira semana, vocês vão levar também ilustrações exclusivas aqui, tem duas ilustraçõezinhas que tem esse acabamento meio holográfico aqui, sabe? Enfim, vão lá conhecer, vão dar uma força pro Daniel, porque ele super merece, é um rapaz super bacana, e... É isso, tá bom? No final do mês eu trago pra vocês também opiniões sobre os dois livros, que eu estou muito animado pra ler. Bom, sem mais delongas, então, vamos começar com esse vídeo. O primeiro livro, então, que eu estava passando o olho na estante e eu falei... Hã? De onde que veio esse negócio? É o Pacto, da Gemma Malley. Não sei se eu vi no BookTube, se eu vi alguém falar sobre ele, se eu simplesmente encontrei a sinopse aleatoriamente algum dia na minha vida, mas essa coisa, esse evento, fugiu da minha memória. E a sinopse também não ajuda muito, porque ela fala, fala, fala e não fala nada. Essa história vai contar sobre a Anna. Eles moram numa época aí que é proibido ter filhos, né? Daí os pais da Anna mandam ela pra esse Grand Hall, porque eles foram irresponsáveis ao ter essa filha, né? E nesse Grand Hall vai ter altas aventuras. De acordo a sinopse, ela é um fardo pra sociedade e precisa compensar o ato egoísta de seus pais. Gente, eu realmente, de fato... I have no memory of this place. Eu não tenho lembrança alguma de ter visto esse livro alguma vez na minha vida. O segundo é o Livro das Coisas Estranhas. Esse aqui eu sei que é um livro que eu sempre via lá fora, né? Eu vi a capa gringa dele. Uma vez eu vi na Saraiva, na livraria física. Achei super bonito, super interessante. Deu uma lidinha na sinopse, né? Mas eu fiquei assim, acho que eu não quero comprar livro em inglês, porque normalmente eu tô muito preguiçoso pra ler inglês. Não tô conseguindo ler nem, sei lá, um hi, hello, que eu já fico... Ai, meu Deus, muda pro português que eu não tô conseguindo entender mais nada, viu? Meus olhos já perderam o ajuste pra ler inglês. E um dia saiu o Livro das Coisas Estranhas, que era a tradução do livro que eu tinha visto lá na Saraiva. Mas como ele apareceu na minha estante, como ele chegou aqui, eu sei que eu não pedi pra Roco, eu não ganhei esse livro de presente, eu não tenho lembrança de ter comprado ele. Pela força da vontade de desejar de querer esse livro, eu acho que ele acabou aparecendo aqui em casa. Só pode ser. E, gente, a sinopse desse livro, ela é muito doida, porque vai falar sobre um cara, o Peter, e ele e a mulher dele são cristãos, ele é ex-alcoólatra, ex, um monte de coisa ali. E daí ele pega, vai entrar numa nave, e ele vai pra um outro planeta, eu acho que é chamado Oasis, e nesse planeta distante ele vai evangelizar os alienígenas. Qualquer coisa muito de doida, assim. É uma sinopse que eu nunca pensaria existir na vida. Um que vocês comentam muito pra eu ler é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Afon. Esse é um que toda vez que alguém fala, Victor, você já leu esse? Eu fico olhando pro infinito e pensando, pera, será que eu tenho esse livro pra comer de conversa? Daí, eu tava, mais uma vez, pesquisando pela instante e descobri que eu tenho. Eu achei que era um livro que eu teria que comprar, eventualmente, pra satisfazer essa necessidade de vocês de eu ler Carlos Ruiz Afon. Sério, vocês atormentam demais pra eu ler esse autor. Eu sei que ele é muito bom, eu sei que todo mundo ama, tá? Eu não tenho preconceito, eu quero realmente dar uma chance e descobrir, né, o que que é esse hype todo que existe. E eu tava achando que eu teria que comprar o livro. Aparentemente, tenho. Não sei se comprei. Quando comprei, vai estar aqui. O próximo é Eu Vejo Kate, da Cláudia Lemes. Esse aqui é do selo Empirio. Eu lembro que essa editora existiu eventualmente, eu não sei se tem ainda, mas na época, quando o canal era um pouquinho menor, eu tava num grupo do Facebook da editora Empirio. E eu saí porque, na verdade, a editora ficava toda hora, tipo, ai, divulguem esse livro pra gente. Daí, eu enchei um saco um pouco. Enfim, coisas aí da vida, né? Eu Vejo Kate, eu sei que é um suspense policial, também é um pouquinho famosinho. E é um livro sobre serial killer, né? Que ele diz que, um ano atrás, Blastfield enterrou 12 mulheres vítimas do cruel serial killer Nathan Bardell. Então, acho que a gente vai conhecer essa história desse serial killer, dessas mortes aí. Eu não sei se é baseado em face reais, não faço ideia. Um autor que, assim, eu li duas coisas dele, e eu curti, e eu conheci ele, né, pessoalmente, assim, na minha novela. Eu achei ele muito bacana. É o Fios de Prata, do Rafael Dracon. Eu acho que esse é o livro que eu menos ouvi falar dele aqui, porque tem aquele dos dragões, né? É tipo uns Power Rangers junto com uns capetas, uns negócios assim. Eu li o primeiro livro, eu achei bem bacana. E eu li também o Espíritos de Gelo, que daí já é um livro bem sombrio. É um livro que eu fiquei, tipo, cagado de medo mesmo, porque tem uns negócios com ritual, uns negócios meio bizarros, assim, sabe? Aí tem uma trilogia também dele muito famosa, que eu tenho aqui, que é o Dragão de Éter, não li ainda. E o Fios de Prata, finalmente, é o menos conhecido, e também é o único, né, portanto, que eu não faço ideia por onde chegou esse livro. Eu lembro que na época, acho que do Óleo de Ressaca, alguém tinha me recomendado esse livro nos comentários. Eu acho que talvez seja isso. E o Fios de Prata, então, vai contar sobre o Mikael. Ele tem uma habilidade aí de andar pelos sonhos, de, né, um negócio meio de sonho lúcido. E daí ele fala que existe essa Madeline, a Senhora dos Sonhos Despertos. E ela inspirou artistas e pessoas, né, assim, por vários anos pra ter as suas inspirações, pintores surrealistas, poetas, românticos. E, na verdade, quem tomou todo o crédito por isso foi o Morpheus. Daí, essa senhora aí, que eu esqueci o nome, a Madeline, ela vai tentar virar o jogo, e o nosso protagonista vai estar envolvido nisso aí. Então, eu adoro livros que têm toda essa vibe de sonho, né, coisas que acontecem no sonho e não na realidade. Eu acho que eu já li, tipo, uns dois livros assim, e todos foram muito legais. É uma temática que eu acho super sensacional. O penúltimo livro dessa lista é o Feche Bem os Olhos, do Joe Verdun. Esse aqui é um suspense policial, também lá da época de 2014, por aí, né. É dessas histórias que cada volume de uma série aí é o mesmo detetive, mas são vários casos diferentes. E aqui ele chega a mencionar um caso passado. Eu não sei se tem um outro livro anterior a esse. Se vocês conhecem mais de Joe Verdun, se vocês já leram, vocês podem comentar aqui pra mim também. Daí acontece que aqui ele vai investigar um caso de uma mulher e um cara que eles foram se casar, só que daí a mulher foi morta no casamento e parece que ela foi, tipo, decepada minutos antes do brinde nupcial. Uma coisa bem leve, uma coisa comum, eu diria. Gente, esse livro aqui, se pá, é o mais encalhado da história da minha estante, da história do canal de Geek Freak, da existência da minha pessoa. Porque dá pra nascer um livro que toda vez eu olho pra ele e falo, Ah, eu acho que um dia eu leio, né? Um dia, deixa pra depois. Talvez eu já aceite que eu até nem vá ler esse livro, mas, né, tá aqui. E o último que eu quero mostrar pra vocês é o Jeremy Fink e o Sentido da Vida, da Wendy Maas. É outro livro que eu sempre considero colocar ele em maratonas, especificamente. Porque, tipo, ele é um livro pequenininho. Ele tem 360 páginas? Tem. Mas ele tem uma letra, tipo, Arial 15. Eu não lembro quando eu comprei, não lembro se talvez eu tenha ganhado esse aqui de presente, mas de quem? Também não sabemos. Pra vocês terem noção de tanta avulsidade em relação à existência desse livro aqui, eu comprei um livro em inglês, né? Tava lá tudo feliz com o meu hardcover. Aí eu fui ver que esse livro em inglês era exatamente esse aqui que eu já tinha. Ou seja, a que ponto chegamos, né? Que a gente já tá comprando o mesmo livro duas vezes de novo. Esse livro vai contar a história do Jeremy, né? E no aniversário dele, ele recebe uma caixa misteriosa do pai. Eu não sei se o pai faleceu. Sim, deixou para o filho antes de morrer. E parece que tem a ver com alguma coisa de profecia que o pai sempre brincava com ele, mas aparentemente é verdade. Só que essa caixa, ela tem quatro travas ali que ele não consegue abrir. Por quê? Onde estão as chaves dessas quatro travinhas aí da caixa? Não se sabe. E daí a coisa que o Jeremy mais quer é abrir, né? Quem não queria? Quem não ficaria com essa curiosidade também? E daí vai ele e a melhor amiga dele, a Lizzie, né? Que fala aqui. Vão tentar, gente, tá vindo só agora. Não sei se vocês estão vendo, mas estourou minha cara aqui. Parece que eu tô... Virei um fantasma. Enfim, daí eles vão atrás de... Onde está essa chave? Vamos tentar abrir essa caixa, né? É o que diz na sinopse, é bem misteriosa também. A gente não pode ter sinopse com caixa, pacote, embrulho, carta que fica falando... Ah, o que será que tem lá dentro? Pra mim isso aí é uma desgraça, porque eu preciso ler esse livro porque eu quero saber o que tem dentro da bendita caixa. Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários também algum livro que vocês têm aí na casa de vocês, na estante, que vocês não lembram quando vocês compraram, se vocês ganharam. Simplesmente surgiu aí. E ainda me segue nas redes sociais também, todos os links estão aqui na descrição pra vocês. E muito obrigado a todos os apoiadores do Catarse. Hoje eu não vou chamar de amorzinhos no meu coração, porque perceba que alguns que não apoiam ficam com ciúmes, que eu tô chamando os apoiadores de amorzinho e as outras pessoas não. Então hoje eu vou inverter os papéis, tá bom? Mas muito obrigado a todos os apoiadores. Se você quiser conhecer melhor o projeto, tem o link aqui na descrição, né? Você recebe recompensas super bacanas, então dá uma olhadinha lá, beleza? Mas você também pode apoiar esse canal se inscrevendo, se você ainda não é inscrito. Clica no botãozinho aí, seja muito bem-vindo. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Meus lindos maravilhosos. Um grande beijo pra vocês e tchau.